Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não... A voz do Senhor, irmãos, você crê que o seu Deus é poderoso? Mesmo que a sua situação pareça difícil, mesmo que o seu barco pareça que vai naufragar, o Senhor está contigo para te levantar e te trazer de volta, amém? Pensei eu, que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é Tua e a minha vida em Tuas mãos está, nenhum dos Teus planos podem se frustrar. Nenhum dos Teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se avalar. Mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Pensei eu, que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos Teus planos podem se frustrar. Eu creio. A vontade é Tua e a minha vida em Tuas mãos está, nenhum dos Teus planos podem se frustrar. Nenhum dos Teus planos podem se frustrar. Creia! Aleluia! Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos podem se frustrar. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se avalar. Mas os planos podem se frustrar. Mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode Te ajudar, ninguém pode Te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Não temas, filho, meu Não temas, filho, meu E se teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando o mar Para o vento, sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui, sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Aleluia! Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus